Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra falar com vocês sobre quais os documentos que a gente precisa tirar ao chegar aqui em Portugal. Muita gente tem me pedido, Viviane, faz uma lista, eu tô meia perdida no teu canal. Tem bastante vídeo sobre cada documentação e eu não sei por onde eu começo. Eu não sei qual que eu tiro primeiro, então assim, faz um vídeo falando pra gente qual é o passo a passo. Então assim, o pedido dos meus inscritos é uma ordem. Então vamos fazer um vídeo de qual é a ordem aí, cada documento, vou resumir um pouquinho. E aí vou apontar pra vocês quais são os vídeos falando de cada um, tá certo? Vamos que vamos! Então, gente, vamos lá. Vamos falar aqui quais os documentos que a gente precisa tirar ao chegar aqui em Portugal, né? Essa nova etapa aí da nossa vida, começar do zero. A gente chega aqui sem documento nenhum, apenas com o nosso passaporte válido, né? Aí do Brasil. Então assim, vamos lá. O primeiro documento que a gente precisa tirar quando a gente chega aqui em Portugal é o NIF, que é o documento equivalente ao nosso CPF aí no Brasil. O NIF a gente tira no Portal das Finanças, né? Eu não vou adentrar em mais detalhes porque eu tenho um vídeo falando em como tirar o NIF. Então você procura aqui no meu canal, entra lá em como tirar o NIF, que eu tenho todo o passo a passo como que faz pra poder tirar online. Você precisa de um representante que pode ser tanto um português quanto um brasileiro, que já esteja regularizado aqui em Portugal, tá certo? Pra ser o seu representante, digamos assim, ser responsável por você. O que a gente vê muito é que muita gente chega sem conhecer ninguém, então fica com dificuldade pra poder tirar o NIF, né? E aí o que eu te indico? Tem várias assessorias aí que cobram pra poder tirar o NIF pra você, mas assim, a gente chega, já é tanto gasto. O nosso real, ele tá tão desvalorizado que eu penso que qualquer dinheiro que a gente gaste a mais, isso vai pesando aí no nosso orçamento. Mas é claro, quem sabe da vida de cada um é você mesmo. Então assim, se você acha que é melhor pagar uma assessoria, pagar alguém pra poder tirar, é um caminho, vai lá, dá certo. Ou então, você pode chegar aqui, esperar dois, três dias, um dia, de repente, você coloca... Eu vejo muito nos grupos do Facebook, quando você entra de acordo com a localidade, por exemplo, Digamos que você vai morar em Cascais, né? E aí você entra num grupo, Brasileiros em Cascais, do Facebook. E aí eu vejo muitas pessoas pedindo ajuda, que chegou naquele dia e não tem um representante. E eu vejo muita gente se oferecer gratuitamente pra poder ajudar e tirar pra pessoa o NIF. Então assim, depende de cada um, depende da urgência, né? Então, como eu disse, cada caso é um caso, mas eu tenho um vídeo lá no meu canal, como tirar o NIF online. Eu tirei online, sempre colocando aqui as minhas experiências, tá gente? Tento ajudar no máximo quando eu cheguei aqui, como eu fiz. Então eu tinha um representante, né? A minha tia, beijo até pra minha tia, que ela já tem 86 anos e ela assiste o meu canal todo dia. Todos os meus vídeos, meu pai manda pra ela e ela assiste. Então ó, tia Teovina, te amo muito! Então assim, ela foi minha representante pra tudo que eu precisei. Ela sempre me deu todas as senhas dela, confia integralmente, né? Pegou meu pai no colo, que já tem 75 anos. Mas se esse não for o seu caso, você pode ou pagar uma assessoria, ou colocar no grupo, como eu falei. Ou então você também pode ir na época que eu cheguei. Não podia, porque tava no meio de uma pandemia, né? Em maio de 2021. Mas agora as finanças, elas já estão abertas. Então você pode tirar presencialmente. De repente, você encercando aí a ordem. Tirando primeiro o documento de como... Eu tenho um vídeo também falando. Como você tirar o atestado de morada. Que é outro documento que a gente precisa, que é o nosso comprovante de residência aí no Brasil. Então de repente, você tirando primeiro o atestado da morada, na junta da freguesia. E indo até umas finanças, de repente você consegue tirar sem um representante. Já vi casos, já vi relatos. Até as pessoas aproveitam disso pra criar vídeos tendenciosos, né? Coisa que eu não gosto, com mensagens erradas aí na thumbnail do vídeo. Dizendo que dá pra tirar sem representante. É esse caso que eu tô falando pra vocês. Aqui em Portugal, eu percebo, né? Nesse tempo que eu tô aqui em Portugal. Que não existe uma regra geral. Uma lei pra todos. Depende muito da freguesia. Aquela freguesia é que determina como vai ser o procedimento daquele órgão. Então assim, eu vejo muito relatos sobre Marinha Grande. Que fica em Leiria. Lá em Marinha Grande, várias pessoas já me colocaram. Que você consegue ir até as finanças. E tirar o seu NIF sem representante. Então assim, eu sempre aconselho pra vocês. Se você já maratonou aí meus vídeos. Se você já é inscrito no meu canal já, mas há um tempinho. Eu sempre coloco o seguinte. O não, a gente já tem. Então eu acho assim, a gente tem que tentar. A gente já fez a mudança de país. A gente é corajoso. A gente é guerreiro. Brasileiro não desiste nunca, né? Então a gente tem que tentar. Porque o não, a gente já tem. Então, ai, não tenho ninguém. Não tenho um representante. Está complicado eu pagar uma assessoria. 40, 80, 100 euros pra poder fazer pra mim os documentos. Vai até as finanças. Online você não consegue. Você só consegue com representante. Mas graças a Deus a pandemia já está passando. Então vai até umas finanças. De repente, na finança do local onde você mora. Da sua freguesia, você consegue. Tá certo? Então voltando aqui ao tema do nosso vídeo. O primeiro documento, ele seria o NIF. Eu tenho um vídeo, já falei como tirar o seu NIF online. O segundo documento seria o atestado da morada. Que eu também tenho um vídeo aí falando como tirar o atestado da morada. Que é na junta da freguesia. É gratuito na maioria dos locais. Como eu falei, depende da freguesia. Mas você pode tirar ele rápido. Você pega na hora. Não demora. É bem rapidinho, tá? Então outro documento. O próximo passo, né? Depois disso, seria abrir a conta no banco. Eu abri, quando eu cheguei aqui em Portugal, conta no milênio. Foi bem rápido. Não teve muita burocracia. Você tem que ter já o número do seu NIF. Você já tem que ter o comprovante, o atestado de morada. Quando eu cheguei, isso aí tá a mudar todo o tempo. Então assim, eu já tirei tem quase cinco meses, né? Eles me pediram um depósito de 80 euros. Mas assim, eu já ouvi relatos do mesmo milênio. As pessoas dizendo que não precisou de depósito. Então assim, cada caso é um caso, tá? Então, o milênio, eu tô bem satisfeita. O aplicativo dele no celular, né? Que a gente cadastra. É bem completo. Você consegue fazer as transferências, tudo. Na hora lá, a menina que abrir a sua conta, ela vai te informar. Tem vários tipos de tarifas, de acordo com o que você quer pra pagar menos tarifa. Então eu gostei muito do milênio, tá bom? Deixo a dica aí, mas não é propaganda. Não tô ganhando nada do banco milênio. Então assim, você pode abrir a conta onde você quiser. Mas é importante que você abra uma conta, tá? Que aqui é o número do IBAN, que você recebe. Que é como se fosse a agência e a conta aí do Brasil. E o número SWITCH. E isso você precisa pra alguns documentos. Na segurança social, pra você cadastrar depois no aplicativo. Mas fica tranquilo, fica calmo. Nesse primeiro momento, o que você precisa? Abrir a conta no banco. Quando você abrir a conta no banco, a menina vai te dar os documentos lá com esses números todos que eu tô falando que parecem inglês pra você, né? Porque quando a gente chega, eu lembro que eu olhava aqueles papéis. Meu Deus, o que é IBAN? O que é isso? Depois vai ficando tudo mais fácil, né? É porque realmente a gente desconhece, então a gente fica meio perdido, certo? Então depois que a gente abre a conta no banco, a gente pode voltar lá pro NIF, porque já vai ter saído o número do seu NIF. É bem rápido. E aí você vai solicitar a senha no portal das finanças. É com o número do seu NIF, quando você fizer o primeiro acesso no site das finanças, você vai solicitar a senha. E essa senha, ela vai chegar no seu endereço bem rápido, em dois, três dias, tá? Por que que você precisa dessa senha? Pra você ter acesso ao seu portal, né? No site das finanças. Mais pra frente, pra você declarar o imposto de renda, que aqui é o IRS. E pra abrir atividade, no caso, já vou falar já já, vamos com calma. Então você precisa dessa senha pra você poder mexer, né? No número do seu NIF lá no portal das finanças. E com isso, quando você já estiver com essa senha, você precisa alterar a sua morada. Também tem um vídeo falando sobre isso, como alterar a morada online. Então você precisa dessa senha pra conseguir alterar a morada. Agora essa senha é do portal das finanças, ela vai chegar no endereço do seu representante. Se você fez com o representante, você pede a ele pra quando chegar, ele te avisar que você vai até a casa dele buscar. Isso é muito importante pra você conseguir alterar a morada e nesse momento desvincular a responsabilidade dessa pessoa que foi o seu representante fiscal. Até pra pessoa ficar tranquila, de repente se não é um parente, é só um amigo. Porque até você alterar essa morada, a responsabilidade é toda do representante. Então isso é muito sério, tá? Então eu tenho um vídeo falando de como você alterar a morada, ok? Seria outro passo. Depois o próximo passo seria, não sei qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo for trabalhar com o contrato de trabalho, tendo um patrão, né? Ele mesmo vai tirar o seu NIS, que é a segurança social, tá? Se você pretende trabalhar como prestador de serviço, por exemplo, como estafeta do Globo, do Uber Eats, que é o motoboy, né? Entregador aí no Brasil. Ou então como cuidador de idoso, aqueles contratos que a gente escuta dizendo que é com recibos verdes. O que é isso? Toda modalidade aí que você escuta falar que eles contratam com que a gente emite um recibo verde é que a gente tem que abrir atividade. Pra gente abrir atividade nas finanças, eu tenho aí um vídeo no meu canal como abrir atividade nas finanças. Muita dúvida que eu vejo as pessoas chegando até mim nos meus canais que eu disponibilizo aí pra vocês falando, Viviane, mas tem que ter um representante pra poder abrir atividade. É outra coisa que às vezes a pessoa tem que gastar um dinheiro, gasta dinheiro pra poder pagar alguém porque acha que não pode abrir sozinho. Que precisa de um representante pra você abrir atividade nas finanças. Gente, não precisa de representante. Ué, não precisa, eu tentei abrir e não consegui. Isso aconteceu comigo também, eu quebrei a cabeça. Tive que ver vários vídeos aí no YouTube, igual a você, pra poder descobrir o seguinte, que você não consegue abrir porque você não alterou o seu endereço do Brasil. Então, assim, quando a gente abre o NIF, a gente não fica com o endereço do Brasil, a gente não manda pra eles lá o comprovante nosso do Brasil, pode ser uma conta de água, de luz ou PV4, como eu mencionei pra vocês no início do vídeo. Então, por isso que a gente não consegue abrir atividade nas finanças a gente sozinho, porque o nosso endereço tá do Brasil. Então, volta, assiste o vídeo de como alterar a nossa morada nas finanças, e depois você vai pro vídeo como abrir atividade, porque aí você vai conseguir. A partir do momento que o nosso endereço já está aqui de Portugal, você não precisa de representante. Pelo computador, pelo seu celular online, você abre a atividade. Então, eu tenho um vídeo falando também, se for o seu intuito, se você não for trabalhar com contrato, com patrão, que é ele que vai dar entrada no seu NIF, você não vai abrir atividade nenhuma, você não vai trabalhar com recebos verdes, você não precisa ter esse passo aí. Se você for trabalhar, digamos assim, por conta própria, que seria os recebos verdes, ou trabalhar fazendo quentinha, vendendo doce, vendendo marmita, fazendo brigadeiro, enfim, alguma coisa que você tenha que abrir atividade nas finanças, aí você precisa desse tópico que eu tô falando pra você, tá bom? Então, depois que a gente abre atividade na finança, se a gente não vai trabalhar com o contrato de trabalho, a gente precisa, nós mesmos, tirarmos o nosso NIS, que é a segurança social. Porque, de novo, se a gente passar a trabalhar com o contrato, é o patrão que pede o NIS direto na segurança social. A gente não precisa se preocupar. Agora, se a gente trabalhar por conta própria, abrindo atividade, a gente é que precisa tirar o NIS. Então, a gente vai pro meu próximo vídeo, como tirar o NIS. É o NIS na hora. A gente tira ele na modalidade online também, sozinho, bem rápido. Só que a gente vai precisar dos outros passo a passo que eu já falei. A gente vai precisar estar, que a gente pega tudo no site, depois de abrir a nossa atividade nas finanças. A gente recebe um formulário de início de atividade. A gente tem que anexar esse formulário do início da atividade. A gente tem que anexar o quê? O comprovante, o atestado de morada, que a gente já fez o passo da junta da freguesia. A gente tem que anexar mais o quê? A gente tem que anexar o nosso NIS, que a gente já viu como tirar o NIS. A gente tem que anexar o quê? O nosso número do IBAN, da conta, que a gente abriu aqui em Portugal. Então, tudo isso, por isso que eu estou dando esse passo a passo pra vocês. Pra, de repente, ficar mais fácil. Tá certo? Então, a gente tira o nosso NIS online também. A gente tira bem rápido. Em um dia, eu já tinha o número do meu NIS. Em dois, três dias, a carta da Segurança Social, ela chegou pelo correio já com o número do meu NIS. Então, assim, foi bem tranquilo. Tá bom? Deixa eu ver aqui depois. Ah, depois disso tudo, e não menos importante, porque é muito importante, é a gente dar entrada na nossa legalização. afinal, a gente tem aí 90 dias pra ficar em Portugal como turista, prorrogável por mais 90. Então, a gente, depois de 180 dias, a gente tá ilegal. Então, a gente tem que dar entrada na nossa manifestação de interesse, que é uma das modalidades que a gente pode fazer pra se legalizar, e a mais utilizada, né, dos brasileiros que vêm aqui pra Portugal, antes desses 180 dias. Então, a gente também precisa de todos esses documentos que eu falei pra você, e mais alguns, que eu não vou citar aqui, porque eu falo demais, esse vídeo já tá muito longo, pra você dar entrada na manifestação de interesse, que eu também tenho um vídeo tudo sobre o CESP e a manifestação de interesse. Então, eu não vou me alongar por aqui. Logo, logo, eu vou postar outro vídeo falando sobre outras formas de você se legalizar por outros artigos também aqui em Portugal. Enfim, tô cheia de ideia, com muito conteúdo pra vocês, entrando já, já, aí na área de turismo mais a fundo, ajudando mais vocês, quero que vocês me ajudem também. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa aquela curtida, ativa o sininho da notificação, é gratuito, por favor, se inscreve aí, vermelhinho, inscreva-se, clica nele, por favor. É muito importante pra mim, pro meu canal subir aqui no YouTube, pra gente conseguir avalorizar o meu trabalho, se você tá gostando do conteúdo, se você tá achando os vídeos que tem uma boa informação, me ajuda, tá bom? E vamos que vamos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.